A franquia de Como Treinar o Seu Dragão é repleta de mistérios e aventura. Inclusive, ao longo dos anos, a comunidade descobriu muita coisa nova que ajudou a expandir esse universo. Portanto, o que chamou a atenção foi a história da trilogia. Aliás, devido a ela, os produtores foram criando vertentes para complementar o enredo principal, dando origem às histórias em quadrinho e principalmente às séries. Tudo isso acaba enriquecendo a franquia, pois querendo ou não, essas obras abordam temas diferentes. Pode-se dizer que tivemos um conhecimento maior com o avanço dos anos, afinal, o ponto forte são os dragões. Boa parte deles apareceu nas séries e nos filmes, porém, você tem noção de que ainda tem muita espécie desconhecida. É, e eu sou bom em achar coisas assim. Por isso, hoje eu vou falar sobre o Sea Dragon, a criatura celestial de como treinar o seu dragão. Eu sou o Lucas, e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre essa espécie misteriosa. Continua aí comigo, e sem mais enrolação, vamos começar. Pessoal, antes de mais nada, saibam que esse dragão apareceu nos livros da franquia. Sim, pela primeira vez eu vou falar sobre um personagem exclusivo dos livros, que se tornou conhecido ao decorrer dos anos. Bom, em primeiro lugar, o nome Sea Dragon é apenas uma abreviação, ou seja, o nome verdadeiro dessa espécie é esse aí que tá aparecendo na tela agora. Sea Dragon é somente uma forma resumida de falar. Ele é um dos mais antigos e foi incluído na franquia de livros inicialmente em 2009, aparecendo com frequência na maioria das histórias, onde ganhou fama por ser o dragão mais temido de todos. Basicamente, no universo dos livros, o Sea Dragon é uma criatura gigantesca e possui detalhes únicos que diferenciam ele dos demais. De certa forma, ele é muito forte e tem uma estrutura corporal formada com placas de corais que atuam como um tipo de armadura. Seu visual é repleto de anêmonas e dá a impressão de algo bem grotesco, por assim dizer, revelando que ele é um dragão da classe Maré, podendo ser até maior do que o besta implacável. Ele é uma criatura impiedosa que não mede esforços para atacar. Devido ao seu enorme tamanho, ele destrói tudo pelo caminho e devasta qualquer tipo de construção com seu disparo de fogo. Dizem que o Sea Dragon tem o poder de telepatia e combina suas habilidades para dizimar paisagens e acabar com tudo ao redor. Ele é o mais forte e não é à toa que se tornou a espécie mais temida entre os vikings. Um fato interessante é que nesse universo, o Morte Verde e o Morte Púrpura também podem ser chamados de Sea Dragons. Ou seja, nos livros, eles pertencem a essa espécie, junto com o Furious, que é o representante principal e pode ser considerado um dragão celestial na franquia. Por conta de todo o seu poder incrivelmente alto e o tamanho colossal, através disso ele ganhou o título de rei nesse universo por ser praticamente invencível. Antes que vocês confundam, quando eu me refiro ao Sea Dragon, eu tô falando sobre o Furious, que é o maior exemplar dessa espécie. Afinal, foi ele que deu origem a esse nome. Bom, agora que vocês conhecem um pouco do Sea Dragon nos livros, eu vou falar sobre a adaptação que ele recebeu para a franquia de filmes. Depois de toda a sua relevância no universo original, os produtores utilizaram ele como base para criar o primeiro visual da Morte Rubra, lá em 2010. Pra quem não sabe, ela não era desse jeito aí que nós conhecemos. Na verdade, a Morte Rubra era bem diferente da versão final. No caso, a sua primeira aparência não tem nada a ver com a que foi apresentada no filme, até porque era o esboço inicial. Então, claramente, iria ser diferente, mas não tanto assim. Aliás, os criadores usaram praticamente todo o formato do Sea Dragon e deram origem a esse visual incrível. No entanto, por algum motivo, o diretor não aceitou logo de cara e, por isso, eles tiveram que alterar algumas coisas. Na real, eles descartaram essa arte primária e formularam uma aparência única, dando forma à Morte Rubra, na qual nós conhecemos. Vale ressaltar que esse desenho foi deixado de lado durante um bom tempo, mas para compensar, eles utilizaram esse projeto para criar Morte Púrpura das histórias em quadrinhos. O mesmo que também aparece nos jogos, então, de certo modo, essa arte não foi tão descartada assim. Embora o Morte Púrpura tenha ficado um pouco diferente dessa versão inicial. Portanto, temos que lembrar que foi uma inspiração, então, certamente, não iria ficar 100% igual ao Sea Dragon da franquia de livros. Bom, eu realmente gostei muito desse estilo meio espacial. Eles criaram uma arte muito avançada e esses detalhes com luminescência reforçam que ele seria um dragão do mar, fazendo jus ao nome original da espécie. Com certeza, o Sea Dragon na trilogia seria um vilão incrivelmente singular, com uma aparência cósmica de fato, além de todo um conjunto de habilidades. No entanto, vamos parar e pensar. No primeiro e no segundo filme da franquia, tiveram dragões alfas que apareceram como vilões. No caso, a Morte Rubra e o Besta Implacável do Dragon. Duas espécies enormes com uma grande força que, de certa forma, foram importantes para a história. Mas, e o terceiro filme? Por que não teve nenhum dragão gigante para expandir ainda mais o enredo? Olha, pessoal, a resposta para isso é bem simples. De acordo com o próprio diretor, eles decidiram focar no desenvolvimento geral do Banguela. Como ele seria incluído no mundo escondido, além de outros fatores, como o surgimento da Fúria da Luz e muito mais. Bom, com base nisso, podemos concluir que um novo dragão alfa iria atrapalhar a história, e como esse foi o último filme, não daria tempo de dissolver tantas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, o Sea Dragon daria um ótimo vilão para o terceiro filme, e na minha opinião, não iria atrapalhar em nada. Afinal, eles poderiam criar um quarto filme para encerrar a franquia, ao invés de três. Portanto, nesse terceiro, o Sea Dragon seria a maior ameaça já vista pelos vikings, e como foi mostrado, ele era o próprio rei do mar, revelando que seria um tipo de vilão supremo. Essa é a minha ideia, aliás, o Sea Dragon ganhou uma versão muito boa, embora não levaram a ideia adiante, mesmo eu achando muito interessante a proposta dele. Nesse caso, no lugar do Grimmel, os produtores poderiam ter colocado o Sea Dragon, apesar de que isso iria mudar totalmente o rumo da trilogia. Enfim, a única esperança é ele aparecer em alguma história em quadrinho, mesmo que seja bem difícil. Até porque o Sea Dragon iria ser de fato muito poderoso, que iria superar todos os alfas que já existem. Claramente, seria um grande desafio para os cavaleiros enfrentar um dragão celestial com poderes inimagináveis. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer o Sea Dragon. Lembrando que ele apareceu na franquia de livros, e por isso não tem tantas imagens. Coloca aí nos comentários o que você achou dessa espécie, e escreve aí se você acharia interessante ter um dragão alfa no terceiro filme. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela agora, e aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link do Seja Membro, junto com o meu servidor no Discord para quem quiser. No mais é isso, eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho